A CIDADE NO BRASIL Quero muito dormir. Só uma... soneca. É da minha mãe. Uma pista pra uma caça ao tesouro? Meu pai fazia isso pra mim. Ela fez uma nova. Vou dar uma conferida. Ver o que a minha mãe bolou. Vou sair daqui. Me confio no Museu de História Natural. Abuela, sua TV velha já era, mas vai ficar na memória. Eu não vou no museu faz tempo. Acho que a última vez foi com a Finn e com o meu pai. Foi um passeio muito da hora. Estranho pensar nisso agora. Oi, Genk. Voltei. E aí, cara? Quando é que eu posso jogar Speed Nonagall? Ainda precisa de texturas. Efeitos sonoros, música, vozes... Eu componho a música. Conto pra todo mundo que você salvou o Spider-Man. Vamos balançar, Spider-Gato. Vocês estão ótimos. Vão lá fora combater o crime. 6-2. Oi, voltei. Então, como eu estava dizendo, eu acompanho a música. Eu podia fazer os efeitos também. Primeiro a gente projetou um Spider-Trage. Agora estamos construindo um império de jogos pra celular. Ninguém segura a gente. Com certeza. Eu estou fazendo as minhas coisas de Spider, mas quando eu voltar pra casa, eu vou me organizar e começar a bolar uns efeitos. Ah, e fazer o rascunho da partitura. Você sentiu essa? Foi o meu toca aqui de longe com você. Até, cara. E aí Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri De frente para o parque, com o mundo nos ombros, guardamos a próxima pista. Caramba! Tem uma estátua com quatro caras segurando um globo na entrada do Central Park. Acho que é isso que significa. Que susto do caramba! Quê? Não, Spy! Spider-Man, você aproveitou bem o Natal? Se é o Spider-Man ou um daqueles imitadores? Ah, troca. Estou atrasado. Eu tenho que ir, Spider-Man. Ai, meu Deus. Os dois se chamam Spider-Man. Nasceu de mal com a vida. Spider-Man? O que você está fazendo? Já, Spider-Man. Pode que bateu o crime. Outro cartão aqui embaixo. É do Empire State Building. No topo do Empire State, você encontrará um par de olhos secos. Tem um pendrive grudado? E aí, filhão. Feliz aniversário. Caramba. Pai. Uma caça ao tesouro parecia um jeito legal de comemorar seus 16 anos. Uma viagem que eu não tenho. Lembra como você e o Adil me obrigaram a levar vocês ao museu todo final de semana? Vou conversar. Eu adoro papel. Eu me sentia culpado por você ser filho único. As coisas com seu tio estão complicadas agora, mas eu não teria chegado aos 18 anos sem ele. Sempre que eu tinha você com a fé, eu me sentia menos culpado. Você tem menino, mas você tem menino. E agora, Genk, você sempre vai ter uma família. Te amo muito, filhão. Te vejo na próxima pista. Se eu encontrar um dos... O Underground, te aviso no aplicativo. Sacou? Oi, mano. Eu li o artigo do MJ sobre Sincaria. Não enquanto você toca no ar, né? Ah, desculpa. O monumento é bravo. Tá, voltando. O que que você... Obra fechada, garoto. Cai fora. Eu vou passar de fininho pelos trabalhadores para pegar a capa. O fantasma! Eu disse que o lugar era assombrado. Pronto. Peças do primeiro PC que montamos. Eu usava para jogar. E a fim, para ajudar os pesquisadores da ESU. Os dois usos são válidos. Vai. Oi, mano. Eu li o artigo do MJ sobre Sincaria. Não enquanto você toca no ar, né? Desculpa. Modo mentor travo. Tá, voltando. O que que você achou do artigo? O artigo tava top. Agora, as fotos? Onde arranjaram esse tal de Peter Parker? Certeza que a MJ se pergunta isso o tempo todo. E aí, como foi a viagem? Teve que pôr o traje de herói lá? O Empire State. Vou ver a pista. No cubo do Empire State, você encontrará um par de olhos certos. Talvez a pista seja subindo inótil na plataforma de observação. E aí, como foi a viagem? Atenção! O caro do céu! O caro do céu! Cuidado! Atenção! Atenção! Pagam de parabéns! Pagam de parabéns! É bom! Atenção! O caro do céu, Atenção! O caro do céu! O caro do céu! Hum. O Spider-Man precisa da nossa ajuda, pai. Você é um herói nato, Miles. Nunca perdi esse espírito. Te espero na próxima pista. Herói nato. Eu aprendi a ser um herói, vem do meu pai. Eu tenho tanta saudade dele. Ainda mais agora. Ainda mais agora. O Museu de Arte Moderna. Ache o fóssil escondido na modernidade. E olhe pra cima. Ah, o museu tem um fóssil na varanda com vista pro rio, né? Vale checar. Não acredito nas histórias sobre a... Ai, eu tava falando. Spider-Man! 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 É mais que a gente não é genética mesmo. Onde o dinheiro é soberano, você encontrará músicas incríveis entre as luzes. Tive que praticamente arrastar você e a fim para o Museu de Arte Moderna na primeira vez. A gente não liga para essas pinturas borradas. Mas eu e sua mãe sabemos. E era preciso mostrar para vocês as diferentes formas de ver o mundo. Quando vi vocês dois em frente ao retrato psicodélico da Angela Davis, a desfibrada, a eliminação, sabia o que tinha entendido? Todo aquele laranja e dourado. Acho que vocês nunca pensaram no mundo daquele jeito. Com vocês daquele jeito. Como se fossem da realeza. Que orgulho você ter chegado até aqui. Vamos ver como se sai na próxima. Eu e a Finn falamos desse passeio por meses. Minha mãe e meu pai realmente eram inspiradores. Eu e a Finn falamos de ter um esporte. Especialmente, o Jornal da Manhã e os quartos de Não, imagina, é claro que o Underground está aqui por motivos super normais. Nada de herói lá? Não, a Sable lidou com tudo de uma boa. Ela e o Wild Pack. Eu só fiquei parado tirando foto. Então você descansou bem, apesar de ter ido lá a trabalho. Ah, sim. Estou descansado e pronto para detonar muito como Spyder. E para limpar as calhas da minha casa. Ser dona de uma casa é puro glamour. Deu para notar. Vou desligar. Até mais. Você tem o calor? Arte, Spyder. Vai, Spyder, vai embora. Quantos Spyder tem por aí? Será que eu deixo um recado agradecendo? Não. Aí, um usuário viu alguém roubando suprimentos de um caminhão do Fester. Beleza, seu ADBs. A caça. Pendurado entre as luzes. Ou guarde um abrigo pra 100 metros é muita cara de pau, irmão. Um, um Spider-Man. Você vai ficar bem. Cuidado, eles chamaram o repórter. Tô pronto. Estão deixando liberta, imbecil. Peguem os pilotos e fecham o Spider-Man da porta. Querem acabar comigo e com o motorista. Tô com ele na mira. Não gostava desse cara azul. Peguem os pilotos e fecham o motorista. Não, sai! Com prazer! Você não é páreo! Está acabando com a gente! Se cortem! Abre essa droga! Não vou parar de novo! Quero ver se está isso em mim! O Spider-Man não pode te salvar! Pronto! Pode destrancar a porta! Beleza, seu ADBs! A caça! Pendurado entre as luzes! Vira pra cá! Deve estar entre as luzes e o alto-falante! Deve estar entre as luzes e o alto-falante! Onde está meu cachorro? Quem? O quê? O Spider-Man deu um abraço! Ah, meu Deus! O seu namorado não vai acreditar nisso! Spider-Man? Você quer que eu acerte? Que está puxando! É ele! Ah, tá! Tá aqui! Esses artistas de rua estão cada vez melhores! Ah, esse é o problema! Ah! 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 Pode ser parado aqui desse jeito! Lobster Bills! O restaurante favorito do pai! Embaixo de Stive Van Sant existe o monstro da boa refeição! Com essa metade da minha juventude, não só devia ser concertivo. Todo o músico que a gente gostava, tocou nesse palco acertado. O Aaron já subiu lá também e saiu bem. Quando ele finalmente me contou sobre o trabalho noturno dele, me trouxe aqui pra amenizar. Mas estragou o lugar pra mim. Nunca te trouxe aqui por isso. E, de repente, você teria adorado. Como eu adorava. O que você acha? Escolha um show que queira fazer. Qualquer um. Meu padre. A gente vem aqui e o seu velho vai mostrar como se dança. A próxima pista é toda sua, Marcos. Meu pai ia me levar num show. Cara, eu preciso de um tempo depois de um. Eu tenho fãs. Acho que é a pessoa que quer a selfie. Spider-Man, oi. Sei que você tá ocupado, mas posso tirar uma selfie com você? Pode. Pode sim. Ai, meu Deus. Obrigada. Faz uma pose aí. Preciso ir. Espero que tenha ficado boa. Ficou ótima. Obrigada. O cano de gás explodiu. Ai, ferrou. Se eu botar teia nos danos, não vou. Mais rupturas. Esse cano tá zoado. Qual é? Coisa boa, não é? Coisa boa, não é? Ah, caramba, tá me tirando. Preciso apagar o fogo. Funciona, por favor. Pronto. E o corpo de bombeiros deve chegar logo. Valeu, Spider-Man. Nunca vi um cano de gás explodir assim. Que bom que cê chegou rápido. Quem ganharia no apoio? Tranquilo. Eu tava na vizinhança. Meus colegas falaram que cê tem um aplicativo. Eu não sou bom com tecnologia. Mas vou dar uma olhada. Essas informações? Pode se divertir com esse. Eu tive um cliente que sempre me encontrava aqui. Eu me acostumei a esperar e ouvi esse som sempre no horário certo. Um som com hora marcada. Ah, tenho que procurar mais. Eu nem sei. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar um maior parte. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar um balão de pedágio. Um som que segue um horário Cara, que difícil O som é bom Mas ele não deve vir na mesma hora todo dia Não, tô indo longe demais Se eu fosse o tio Aaron e estivesse sentado O que eu ouviria? Boa festa, Carol Eu entrava aqui e pegava a balsa de jersey Trabalhar pra ele dava um bom dinheiro Até que fui preso Foi como seu pai soube do brawler Não que era eu Mas que um ladrão tava tirando uma grana preta em Nova Tóra E seu pai se ofereceu pro caso Eu sentia ele cada vez mais perto Não conseguia imaginar o que era pior Se eu contasse pra ele Ou se ele me pegasse Se fosse eu 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 não sei o que eu faria Mas Pode ser um motivo pro meu pai ter cortado relações Não se ele confessou Meu pai não era assim Miles tem um helicóptero voando de forma perigosa e perto Ricardo De um número privado E aí Miles Eu sei que você vai ouvir muita coisa sobre O que eu fiz agora e que eu tô na cadeia Eu fiz um acordo judicial Então não devo ficar aqui mais de dois anos Mas não foi por isso que eu entreguei o Krieger Você me disse que se tinha que ser uma pessoa melhor Isso significa cuidar dos outros Mesmo que te gostasse alguma coisa Eu não tenho muita prática com isso Mas tô tentando Valeu, garoto Por me tornar um homem melhor Se cuida e foda Te amo, tio Eu não vou ser derrotado assim Ele não dá conta de todo mundo E vai te abasada, Spider-Man Eu vou pertenço Isso vai ensinar vocês a não fazerem isso de novo. Vamos lá. 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 Vamos, gente. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neste lugar, o Art Space, no Upper East Side. Nenhuma carta entra neste castelo artístico sem parar no portão. Ah, garoto! O Lobster Deus! Um segundo lá! Me fazia lembrar da comida da sua avó lá no sul. Trouxe sua mãe aqui no primeiro encontro e em quase todos que vieram depois. Até quando estava grávida de você. E ela entrou em trabalho de parto um pouco antes da sobremesa. Aposto que foi o camarão caju. Ela virou menos fã depois dessa. Mas não vou mentir, filho. Sabe aquelas noites que trabalhei até tarde? Eu tava comendo quiabo frito. Não conta pra sua mãe. Minha mãe sabia... O que? O que? O que? Oi, Miles. Eu vou buscar a MJ no aeroporto na terça. Você fica na patrulha pra mim? Fico, sim. Faz tempo que ela viajou, né? Você deve estar feliz que ela tá voltando. É. Eu não acredito que a Sable deixou ela vir. O artigo que a MJ fez começou chamando ela de fria, calculista e mal... Olha o art space. Beleza. Nenhuma carta entra neste castelo artístico sem parar no portão. Outra pista. Legal. Ah, CJ Walker Park. Eu conheço esse lugar. Fica no Harlem. Embaixo do ar onde você aprendeu a voar, sua jornada chega ao fim. Última. Putz, eu acho que eu não tô pronto pra isso acabar. Fica no fundamental. Você e a filha disseram que tava muito chique quando vi o prédio do art space. Já não estávamos tão orgulhosos. Nosso filho e nossa quase filha, os dois melhores da turma se formando. Pensei que foi triste pra vocês dois dirigir pra colégios diferentes. Mas Miles, vou te dizer. As amizades que fazemos quando jovens são as verdadeiras pelas mulheres. Você e a filha vão se reencontrar. Talvez daqui uns anos, talvez décadas. Volta uma pista. Aposto que tá ansioso pelo final. Sua mãe morou aqui logo depois da faculdade. Você sabia? Ela e seu pai estavam namorando. A gente passava muito tempo aqui. A gente se acostumou com essa batida suave e constante. Batida suave. Cânceria oposta de varicórias. Você SAIs Que Sinceria vai Hebrew! Fica pra mim TV Aquinas how light Like covers Caracan Ritmo, ritmo. Talvez a caixa d'água, se tiver um vazamento... Acho que é lá atrás. Uma coisa que faz tempo que existe... É, é sutil. Mas a batida é boa. As coisas eram boas naquela época. E parecia que seriam assim pra sempre. Sua mãe conseguiu se tornar professora. Seu pai entrou na polícia. E eu comecei a me chamar de Prowler. Eu achava que todos nós tínhamos segredos. Mas não ia durar muito. O trabalho do seu pai e o meu se cruzavam toda hora. Na moral, tio Aaron... Se você tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, meus pais teriam te apoiado. E aí, mano? Então, eu posso patrulhar enquanto você busca a MJ no aeroporto? Você deve estar mó feliz que ela vai voltar logo. É? É aqui. DJ Walker Park. Embaixo do aro onde você aprendeu a voar, sua jornada chega ao fim. Ah, essa cesta aqui. Foi onde eu dei minha primeira enterrada. Eu vou ver com alguém que é aqui um dia. O cheiro é bom demais. Ah, beleza. Oi, mano. Então, eu posso patrulhar enquanto você busca a MJ no aeroporto. Você deve estar feliz que ela vai voltar logo. É aqui. CJ Walker Park. Embaixo do aro onde você aprende... Mano... Quantas lembranças. E chegamos ao fim. CJ Walker Park. Lembra quando jogávamos basquete aqui no verão? Seu tio te ensinou a levar a bola até a cesta. E eu mostrei como enterrar de verdade. Nunca vou esquecer você e a Fim tentando uma ponte aérea com sua mãe. Esse lugar me lembra... Que por mais doida que seja a vida... Só uma coisa importa. As pessoas que você ama. Você, sua mãe, a Fim, o Kenk... Até o seu tio. Vá de as pessoas que amam no seu coração... E tudo vai dar certo. Feliz aniversário, filhão. Mas se... É a razão da minha coragem. Cara... Eu não tava preparado. Oi, Miles. Tudo bem? Oi, mãe. Acabei a caça ao tesouro. Muito obrigado por ter feito isso. Por um tempo, pareceu que ele tava de volta. Ele nunca se foi, filho. Te amo. Te amo, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que tá sempre nesse quarto... É baixo sozinho. Alto em grupo. Alto em grupo? Hmm... Hmm... Talvez... Mas deve ser baixo demais pra funcionar. Deve ser algo que sempre tá aqui De pássaros, árvores Hum, não Árvores não Deve ser algo que sempre tá aqui Tipo pássaros, árvores Hum, não Ah, como meu pai gravou isso? Ele tinha jeito com pombos? Isso foi bem antes do ensino A gente tava no parque um dia E alguém derrubou um cachorro quente Você sabe como é O lugar ficou cheio de pombos Seu pai parou de repente E ele disse Aaron, isso é música, escuta No dia seguinte A gente andou por Manhattan inteira Buscando batidas Como você agora? Essa é boa Eu e seu pai ficávamos de boa aqui Ouvindo o lugar ganhar vida É disso que você precisa Alguma coisa na estação Eu acho que foi de ficar aqui Que seu pai teve a ideia De ser policial Eu disse Você não é rigoroso o suficiente Pra esse trabalho Mas ele queria tornar as coisas melhores Certeza que ele morreu também O lugar onde eu lutei com ele? Não me traz boas lembranças Tio Errol Caramba Minas de metrô abandonadas Um bom ladrão Precisa de um bom esconderijo Eu tô com inveja Desse covil Laboratório Porão Sei lá O tio Errol Tem contatos Por toda a cidade Ele deve ter construído Essa rede por anos Minha mãe comprou isso Pra ele numa feirinha Era uma piada sobre Hum... Não lembro Sempre fazendo melhorias Eu herdei do tio Errol O jeito pra ajustar trajes Ele sempre foi melhor Na guitarra do que eu Sequenciador Sampler Clássicos Ah, são as coisas dele Do meu pai Luz e os sons Cadeado de frequência Todo dia uma novidade Aí garoto Espero que o traje serve Você perguntou Por que eu e o seu pai Paramos de nos falar Ele tava investigando O Prowler Isso levou ele Aos meus clientes Gente como Simon Krieger Wilson Fisk Seu pai não podia ter Inimigos assim Não com você E a Hill na história Mas eu contei pra ele Eu queria que ele Se afastasse E foi o que ele fez Pra sempre Ele não me queria Por perto Que você ficasse Como eu Eu espero que esse traje Te ajude a ser Alguém melhor Se cuida Spider-Man Obrigado Tio Errol Por tudo Miles tem um helicóptero Voando de forma Perigosa E perto Aí Danica Não me espanderia Jogo underground Perfeito Você cuida do bloqueador Que eu vou investigar E aí E aí E aí E aí Eu vou E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Alguém vai ver ele? Sim, Chef. Morra. Eu preciso de uma gente aqui, agora! Ou vocês podem fugir, pessoal. É uma opção. Então, apesar da zona sem sinal, achei o endereço de IP e ele me levou pra um fórum online do Underground. E o negócio é bom. Sério? Achou alguma coisa boa? Tipo, como eles surgiram? Eram aspirantes a mafiosos. Começaram com agressões e roubos. Depois atacaram grupos maiores pra ganhar reputação. Tipo, ah, os demônios internos. O Eva! Ainda tá de vigia? Não tem. Não tem razão deles mexerem com os demônios internos. Nada do que se espera. Quando surgiu o bafo do diabo, muita gente do Underground ficou doente e se escondeu. E a prisão do Martinho acabou com os demônios? É. O Underground acabou tomando o território dos demônios por tabela. Nada do que se espera. Não, vai aqui agora. Vamos lá, Fidermen. Surg, nós escolhemos a área. Qual é a Surg? Alguém vai ver ele. Certo, tô indo. Ele tá detonando a gente. O Spider não está ganhando. Lota o botão pra cima, já! Espera aí, onde ele foi? Ele voltou. Pega ele. Ele estupou a morrer. Pega ele. Ele está ganhando. Ele está ganhando. Ele foi um Spider-Man! Ele entrou. O que está por aqui é inevitável! Beleza, hora de desligar o bloqueador. Vamos ver onde está. Acho que eu posso começar por pontas de carros. Coisas dos demônios. Vou desligar o bloqueador. Aí, o esconderijo voltou para o mapa. Boa! Estou denunciando para a polícia agora. Não vejo a hora de escrever sobre o conflito entre o Underground e os demônios para o podcast. Valeu, Spider. Essa é a minha vida. E aí, o C? E aí, o C? É? E aí, o C?